Vejam só meus amigos, a Europa está se mostrando mais favorável às criptomoedas e isso pode empurrar o mercado todo pra cima. Olha só, vamos comentar a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é dela, da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Então meus amigos, eu vou ler aqui um trecho da matéria que foi publicada no portal do Bitcoin pelo Wagner Riggs. Os deputados do parlamento europeu excluíram um parágrafo inteiro do projeto de lei mercado de criptoativos que proibia a circulação na Europa de moedas emitidas através da prova de trabalho. Então só pra vocês terem ideia, na Europa toda era proibido você ganhar dinheiro com mineração, tá? Isso é fato. E não faz o menor sentido, né? E você acha que essa proibição efetivamente entrou em prática? O cara abre uma empresa declarando que faz uma coisa e ele faz outra, ponto. Coloca um monte de máquina lá pra minerar. Então tem muita gente ligada ao Estado que pensa que uma maior quantidade de leis vai resolver o problema. E não é assim que a coisa funciona. Não é você criando mais lei que você vai ter mais ordem, mais progresso, sei lá, né? Se fosse o caso aqui do Brasil. Mas a questão com tudo isso é que ainda que mineração fosse o negócio errado, a proibição dela não ia adiantar nada. O que ia acontecer é que a gente ia ter um monte de empresa ilegal em vez de um monte de empresa legalizada. E a legalização, que é mais ou menos o que aconteceu agora, vai fazer com que muitas empresas continuem exatamente do mesmo jeito. Por quê? A partir do momento que você se legaliza, você se oficializa, corre um sério risco de você começar a pagar muito imposto, cara. Então o que sentido há em declarar ao Estado, se você está trabalhando com ativo descentralizado, que nem faz parte da União Europeia, é um ativo a nível mundial, e não é emitido pela União Europeia nem por nenhum país. Então por que você vai ter que correr atrás de seguir a determinação do Estado para fazer um negócio desse? Não faz o menor sentido. E com isso a gente pode ver um possível aumento nos mineradores na região da Europa. E digo isso por quê? A Rússia não é boba nem nada. Ela já se preparou muito bem para o que estava para acontecer. A gente já falou sobre isso. Juntou ouro, dólar, fez acordos extremamente vantajosos vantajosos com um país que não vai quebrar esse acordo, que no caso é a China, e muito provavelmente está recheado de Bitcoin, recheado de criptomoedas. E ainda falou para o pessoal, olha, quem quiser minerar criptomoedas, vem para cá. O que é uma postura que ninguém esperava da Rússia? Na Rússia você não pode comprar um bem com criptomoedas. Você não pode ir na rua, eu quero comprar pão com criptomoedas. É proibido, é proibido isso. Mas você pode comprar cripto e vender cripto. Você vai ganhar em cima do trade, você vai ganhar em cima da especulação do mercado, você vai ganhar em cima do hold. Só que você não pode só usar isso daí como moeda do dia a dia. Mas você pode usar cripto normalmente e para mineração especificamente, a Rússia dá incentivo. E com isso acontecendo, ela faz com que aqueles que estão realizando a ação de mineração não saiam do país. E aqueles que pensam em entrar na Rússia para minerar, talvez se sintam mais motivados. Claro que um país que está em guerra não é o melhor lugar para se estar, obviamente. Mas após esse conflito todo, se é que um dia ele parar, se é que um dia ele passar, a gente vai fazer sentido esse tipo de determinação não só na Rússia quanto na Europa. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.